Na Síria, os rebeldes atacaram este sábado uma base e um aeroporto militar estratégico na região de Idleb, no noroeste do país. Há relatos de combates a pouco mais de 10 quilómetros da capital Damasco. Um balanço provisório dá conta de pelo menos 21 mortos entre as forças fiéis a baixar a laçada. Os insurgentes procuram assumir o controle do estratégico aeroporto militar de Taftanaj, na província do Idleb, base de onde partem os rádios da Força Aérea Síria na região em que fica a meio caminho entre Damasco e Alepo, as duas maiores cidades do país. Durante algumas horas, os rebeldes apoderaram-se da base de Duila, na mesma província, conseguindo partir com armas e munições antes de a aviação começar a bombardear o setor. Em Duma, 13 quilómetros a nordeste de Damasco, a guerrilha tomou de assalto um posto da polícia, um hospital e um edifício público.